E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o DJ Edgar do Rio de Janeiro Body Funk with High Quality You know? Essa parada Então, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o novo brinquedo da Akai MPC 500 Para quem curte o DJ tocando ao vivo Para quem curte sampler, para quem curte sampliar Esse é o novo brinquedo Certo? Vou falar dele um pouquinho Ela é igual as outras baterias, igual as outras MPCs que existem anteriormente que já existiam anteriormente Só que ela tem menos uma carreira de pad Mas ela é tão forte e tão potente quanto as anteriores, certo? E eu estou aqui para mostrar para vocês Vamos nessa? MPC 500, Akai, DJ Edgar Body Funk, Rio de Janeiro É mais ou menos assim, vamos que vamos MPC 500, Akai, DJ Edgar Vem mulher, vem rebolando Vem mulher, vem rebolando Vem mulher, vem rebolando Na sequência da sequência da sequência da sequência da putaria Tá bom? Vem mulher, vem rebolando Vem rebolando Mostra na calcinha da sequência da putaria Tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Que sacanagem Que é 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 sacanagem Atenção seu 02 Você é moleque Atenção seu 02 Você é um fanfarrão Atenção seu 02 Atenção seus 02 Atenção seus 02 Você é moleque Atenção seus 02 São um fanfarrão O que é sacanagem Atenção seus 02 Atenção seu 02 O que é isso? Um ato na cidade, que está acontecendo O que é isso? Um perdido, querido pai, um outro perdeu Um peito em memória Um peito em bandidos pra levar-nos a prisão Se os bandidos redespirem Atirarem de repente Se sabe quem puder porque vai me ajudar É um peito em memória E o que eu quero fazer Toma, Toma, Toma Toma, Toma Atenção, seu 0-2 Atenção, seu 0-2 Você é mulher Atenção, seu 0-2 Você é um bom favor Atenção, seu 0-2 Você é um bom favor Atenção, seu 0-2 Você é moleque Atenção, seu 0-2 Você é um fanfarrão Toma, toma Atenção, seu 0-2 Você é moleque Atenção, seu 0-2 Atenção, seu 0-2 Atenção, seu 0-2 Atenção, seu 0-2 Atenção, seu 0-3 Você é um bom favor Atenção, seu 0-3 Atenção, seu 0-1 Atenção, seu 0-3 Atenção, seu 0-3 E aí, Edgar, fala pra elas. E aí, Edgar, fala pra eles passos, esses três férias, tem quase duas músicas com a bola. E aí, Edgar, você que não sabe usar essa madeira, fala pra ela. E aí, Edgar, fala pra elas. E aí, Edgar, fala pra elas. Sem USB ligado na máquina, na maioria delas. Pra você que não sabe usar, atenção, seu 02, só é um fanfarrão. Olha, rapaziada, tamo junto, o DJ Edgar do Rio de Janeiro, essa parada.